Rapaz, começa mais um vídeo pra vocês aí, rapaz. Começa mais um vídeo pra vocês. Minha cara tá toda esperando, rapaz. Pra quem não sabe, foi no campeonato de pipa domingo que... Passei o dia todo embaixo do sol, rapaz. Como foi agora, tá esperando a pélula. Chega que tô escuro aqui, em uma parte branca aqui. Tô esperando aí. Aquele avião tem novo, rapaz. Não tô com a minha água, tá com a poupa na alta aí, rapaz. Eu vou tirar aqui com a bateria, eu vou ver se nós cortamos comendo uma. Eu tomo a rela aí, acompanho. O vento tá pro outro lado lá, rapaz. Eu tenho três. O vento certo, o lado certo, tá pro outro lado lá. Então acompanha aí, deixa eu ver. Quer gravar? Quer gravar? Já tá com a força. Vamos lá, eu vou naquela roda lá, ver que nós cortamos. E tal. Vamos lá. A gente volta muito do lado. Vamos lá. Eu queria que a Biba subisse para que não subisse porque ficou bambiando. Olha rapaz, eu tomei rela e vou ver outra aqui. Aquela tava bambiando. A Biba tava maneirinha, tá vendo? A gente tava respondendo bem nada pro canal. Mas vamos subir outra aqui. Tomei rela pra até lá. Tá isolada aquela. Vou me vingar, vou me vingar. Vou me vingar de todos que riram. Tá bom criança, eu tô gravando. Tô gravando. Tá gravando ainda? Tô. A sensação tá boa, hein? Vem põe aí. Vamos lá, o que tá passando agora? A gente tá ficando melhor. A gente tava cortando, o que era o relo mais curto. A gente tá ligado ali, né? E aí E aí Abre lá E aí E aí Eu tenho aparelho lá, rapaz, vou tentar bater lá Só acalmaria Só tem que atraver, vamos ver. Me vinguei um a um aí. Um a um é o combate. Não quer cair lá na onde não, né? Tem como... Lá, parece que subiu outra lá. Subiu outra lá e o outro quer cortar. Tá um a um aí. Tomei um relo e cortei um. Na mira aqui, ó. Tá subindo um ali, ó. Tá um. Já corta já. Mas já tá assim. Tomei um bom pedaço e rola rápido na carretera. Tem um a um aqui. Tá meio que ele atuou. E aqui... Tá meio que ele tava? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.